Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre como tudo começou nesse mundo da internet É uma dúvida que vocês sempre me deixam nas redes sociais pedindo pra eu falar um pouquinho de como tudo começou Dar algumas dicas, então eu estou aqui hoje para isso Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já cliquei muito, muito no gostei E se vocês quiserem mais dicas eu posso gravar mais vídeos ainda nesse estilo, combinado? Quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu comecei tudo através do blog, gente Que sempre foi a minha grande paixão Vocês encontram o blog digitando sempreglamour.com.br ou janataparel.com.br E a minha grande inspiração foi a Camila Coelho Gente, eu a amava, eu era apaixonada pelo blog dela Eu encontrei ela através do blog, eu assistia os vídeos dela através do blog Eu amava os posts de look do dia, de esmalte da semana, de looks, enfim, de tudo Eu era apaixonada Eu também já fui colaboradora de outro blog, que é o Passando Blush Eu fazia posts sobre moda, sobre como adaptar uma tendência no seu dia a dia Depois eu também comecei a fazer posts sobre unhas decoradas, enfim E o meu blog, gente, eu atualizava todos os dias, era regradinho, eu amava demais E eu sempre recebo muitos comentários Jana, como que eu faço para criar um blog? Jana, como você criou seu blog? Onde você fez? Ensina, me ajuda! Então hoje eu vou te ajudar a criar um blog para você, tá bom? Hoje em dia eu não atualizo tanto o meu blog por conta da correria Principalmente porque eu estou gravando vídeo todos os dias aqui para o YouTube Mas é uma meta na minha vida voltar a atualizar o blog diariamente Porque eu amo demais Eu criei o meu blog em 2012 Na época eu contratei esse serviço para uma pessoa criar o blog para mim Fazer toda essa programação por trás, que eu não fazia a mínima ideia de como que fazia Fazer todo o layout, deixar ele todo bonitinho Só que isso tem um custo e é um custo alto, então nem todo mundo pode investir logo de cara nisso, né? Mas então eu descobri uma plataforma muito legal que você pode criar o seu próprio blog sozinho Olha só que demais Eu vou te ensinar, você pode sair desse vídeo e já ter o seu próprio blog Porque é muito fácil, muito simples E você não precisa necessariamente criar um blog Você pode criar um site, você pode criar uma loja virtual e montar o seu próprio negócio pela internet É demais, gente! Eu precisava trazer essa dica para vocês e compartilhar como é muito fácil E eu vou mostrar o passo a passo de como criar um blog simples, rápido e muito fácil Vem comigo! Então vamos lá! É só você digitar www.wix.com.br Ou acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações E você já vai para o site, olha só E conforme você vai rolando para baixo, você vai conhecendo um pouquinho mais do site Do que você pode fazer Então no fim você pode clicar, comece já Para já começar o seu site O seu incrível site agora mesmo Se você já tem um login, é só você preencher Ou clicar em registre-se Se você quiser registrar agora, é só você preencher os campos do lado esquerdo Ou você pode conectar com uma conta do Facebook ou do Google Eu conectei com a minha conta do Facebook mesmo E aí eu já entrei E aí já deu certo Então eu cliquei em crie seu site Para começar a customizar Ali do lado esquerdo, na aba categorias A gente consegue ver várias opções de sites para você criar E eu escolhi a opção de blog Que é o que nós vamos fazer E aí tem vários templates gratuitos À sua disposição você pode conferir vários O que mais te agrada Eu já vi vários aqui que eu fiquei morrendo de vontade De conhecer e de criar Mas o que eu gostei mesmo, real, oficial Foi esse terceiro aqui, olha só Aí tem a opção de ver, né? Eu resolvi ver ele primeiro Para ver se era realmente assim que eu queria E eu achei muito legal Porque ele é bem separado por categorias Daí depois vem a parte dos posts Bem do jeitinho que eu gosto mesmo Então esse vai ser o meu template Que eu vou trabalhar nele E aí a gente pode mudar absolutamente tudo Olha só, é muito simples Agora que eu já escolhi o template Eu cliquei em edit esse site E aí eu fui para a parte de edição Olha só, é bem simples Já logo em seguida abre uma aba Com um vídeo bem auto-explicativo Então vamos lá A primeira coisa que eu mudei foi o nome Ali em cima é como se fosse uma logo, né? Então é só você clicar em cima do nome Vai aparecer a opção editar texto E aí você pode colocar o nome que você quiser E aí tem ali a opção que você pode alterar a fonte O tamanho, a cor, tudo Pode deixar personalizado do seu jeitinho Eu achei muito legal essa foto de fundo ali da menina O background Mas eu queria colocar uma foto minha, né? Então você vai ali do lado esquerdo Clica em background E aí vai em imagem Você pode, claro, escolher uma das imagens Que já tem no próprio site Mas eu queria carregar uma imagem do meu computador Então eu cliquei em fazer o upload das imagens E aí eu selecionei as imagens que eu queria ali no meu computador Com a imagem já no site A gente pode clicar em configurações Eu diminuí a opacidade da foto Pra ficar assim mais discreto Ficar só como um background mesmo Nada muito nítido Pra não atrapalhar as coisas que estão escritas E já finalizei por aí Aí como no final meu nome ficou em cima da minha cara Eu arrastei o meu nome ali mais pro lado esquerdo Pra ele ficar mais de um lado, né? E depois o próximo passo foi gerenciar o menu, gente Eu resolvi editar o design dele E aí tem várias opções ali no lado direito, sabe? Olha só, tem várias opções super fofas Só que como esse layout já era mais minimalista Assim, mais simples Eu optei por um bem neutro E aí como ele já era rosa Eu deixei tudo preto E aí eu deixei assim mesmo Olha só, ficou bem fofo, né? Aí é só você rolar pra baixo Essa frase eu resolvi deixar assim Mas se você quisesse mudar Era só editar E aí assim, ó Conforme você vai rolando o site mais pra baixo Você consegue ajustar qualquer coisa É só você clicar em cima do que você quer Por exemplo, você quer trocar essa imagem Você clica nela e depois clica em alterar imagem E aí é só você ir procurando as imagens do seu computador E ir fazendo o upload Se você quiser trocar o título É só você clicar em cima Clicar em editar texto E dessa forma você vai personalizando todo o site, sabe? Você deixa ele com a sua cara A única coisa que você vai pegar pronta É o template Que é onde vai ficar cada coisa Assim, é o escopo do site já pré-definido Mas as outras coisas você pode mudar tudo E personalizar do seu jeitinho Aí eu queria já mudar ali a minha fotinho do perfil, né? Não sou a Paola, sou a Janaína Aí eu já coloquei a minha foto Coloquei o meu nome Você pode alterar a descrição Colocar alguma descrição sobre você Tem o campo de busca Que você pode ir em editar E você pode mudar totalmente Você pode personalizar do jeito que você quiser Pode ver que tem uma infinidade de opções, né? Mas como eu queria Eu gostei desse design assim Bem simples, bem prático Então eu coloquei coisas bem neutras E aí eu já deixei mais ou menos as coisas como estavam Olha só, ali embaixo tem as redes sociais Que você pode mudar tanto os ícones dela Você pode carregar novos Você pode usar os que já tem disponível Então eu voltei em gerenciar menu E cliquei em todas as páginas Pra trocar a minha foto, né? Porque a minha foto precisava estar ali bonitinha Em todas as páginas do blog Em todas as páginas que você for editar Você pode personalizar tudinho do seu jeito Colocando tudo o que você acha que precisa Na parte de quem faz Eu coloquei uma foto minha Ajustei e cortei Pra ficar de um tamanho legal Depois seria só adicionar um breve texto sobre mim E aqui nas redes sociais Você tem que colocar os links das suas redes sociais Pra quando a pessoa for clicar Ir direto pra ela Então você vai clicar em configurações Vai selecionar a rede social E ali no link você vai colocar o link da sua rede social Pra quando a pessoa, a leitora for clicar Já encaminhar diretamente pro seu canal do YouTube Diretamente pro seu Facebook Pro seu Instagram E é super prático Olha só, parece que é um bicho de sete cabeças Mas na hora de realmente fazer Dá pra ver que é muito fácil, né? Qualquer pessoa consegue fazer um site, um blog Enfim, deixar ele totalmente personalizado Olha só, gente Ele já tá ficando com a minha carinha E o mais legal é que você também pode adaptar Pra dispositivos móveis Eu achei isso sensacional E isso, na verdade, é essencial Porque hoje em dia as pessoas entram mais na internet Pelo celular do que pelo próprio computador Porque o celular é tão prático, né? Então é essencial você ter o seu blog adaptado Para dispositivos móveis E na parte de design ali De dispositivos móveis Vocês também conseguem alterar qualquer coisa, tá? Você pode incluir, adicionar, trocar Qualquer coisa desse design Que é diferente do design pro computador, né? Agora vamos para a parte dos posts É só você clicar ali duas vezes em um post E clicar em gerenciar posts Vai abrir uma nova tela E é aí que você consegue adicionar um novo post Agendar um post Excluir, criar tags, categorias Enfim, tudo Então eu resolvi editar esse primeiro post Eu vou mudar todinho ele Eu vou pegar o meu último vídeo no YouTube Pra linkar ele lá Pra vocês verem como é fácil Então primeiro eu mudei o título Coloquei a data do post E mudei o texto Tirei essa foto que tá ali E adicionei a capa de um dos meus vídeos do YouTube Logo embaixo eu coloquei um textinho Pro pessoal assistir Conferir o meu vídeo no YouTube E depois da foto Eu cliquei em vídeo E é só você adicionar o link De qualquer vídeo Que ele vai aparecer ali no post, gente Pra as pessoas assistirem É realmente muito fácil A dinâmica do site É super interativa E você consegue ir adicionando tudo Porque tem todas as opções E é muito fácil, sabe? Não é um bicho de sete cabeças, sabe? Como vocês podem ver É tudo bem interativo E aí vamos conferir agora Como que o meu post ficou Eu cliquei em pré-visualizar E... Tcharam! Ó, opa Preciso mudar essa foto aqui, ó Depois a gente muda Mas o meu post tá bem lindo Olha só que fofo O meu vídeo Bom, agora eu voltei pro blog Cliquei no post E vou aproveitar pra trocar essa foto Que eu ainda não tinha trocado dessa página E agora sim, olha só Depois que você finalizar todas as alterações E estiver pronta para publicar o seu site Seu blog É só você clicar em publicar Lá no cantinho direito superior E aí o seu blog vai ao ar Você pode publicar o seu site gratuitamente Nesse endereço que é o X4NES Ou você pode criar o seu próprio domínio Isso tem um custo Mas eu acho que vale a pena Pra trazer mais profissionalismo, sabe? Mas se você não quer investir em isso agora Você pode publicar agora mesmo O seu site Nesse endereço que é o X4NES Disponibiliza E olha só, gente O blog está pronto Super lindo e estiloso As redes sociais estão funcionando Normal, olha só Vou clicar no meu YouTube E... Tcharam! Foi pro meu canal do YouTube Demais, né? Tô apaixonada Não esqueça de sempre salvar, tá? Todas as alterações que você fizer É muito importante E depois é só publicar novamente Gente, olha só que lindo que ele tá Amei! Viu só como é muito fácil e prático Você criar um blog? E aí, gente? Gostaram? É muito fácil de mexer Como vocês puderam ver Tudo muito interativo E no site, conforme você for criando a conta Tem uma auto-explicação também Que é muito legal Eu espero que vocês tenham gostado das dicas Aproveitem muito pra vida de vocês Pros negócios de vocês Pra tudo Não esqueça de clicar muito no gostei E comente aqui embaixo O que você acha de mais vídeos assim Com dicas pra blog Youtubers e tudo mais Tá bom? Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!